Música Mostrando a nota, eu podia mexer tudo o que eu quiser. Se eu tivesse um raio encolhedor, eu podia encolher a lua. Eu vou ser boleto físico. Eu vou fazer um monte de gomato que o Pelé. Eu vou ser fada do dente, quando eu quero ser. Fada do dente é fada do dente. Eu quero ser a decoradora do castelo da rainha da Inglaterra. Você é um médico. Ah, tem medo, eu vou cantar. É, mas eu vou ser um super-herói ninja fantasma. Tijelo de furacão que anda rápido. E também vou ter poder de mexer coisas que estão longe. La, 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 la Obrigado.